Fala galera 4K Nerds, beleza? Olha onde a gente veio parar cara Twin Wing Moteg aqui no Japão, vamos assistir um MotoGP cara, puxa logo essa vinheta meu irmão Galera que bagunça que é isso aqui cara, dá só uma olhada o tanto que está lotado Tchau galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui a mulher do Jodi conseguiu para a gente esses ingressos da Michelin. A gente está aqui na arquibancada da Michelin. E a gente vai conseguir aqui entrar no paddock. Então vamos lá gravar um pouquinho para vocês. Depois a gente vai ter que destrocar esses ingressos com eles para a gente ir revezando. Mas eu vou poder mostrar para vocês como que funciona o paddock do MotoGP aqui no Japão. Galera, entramos aqui no paddock. Estamos aqui atrás no box. Aqui são os alojamentos das equipes, dos pilotos. Olha que coisa louca, mano. Cara, olha onde a gente está, mano. Que loucura, velho. Vamos ver isso aqui, cara. Cadê o Ross? Será que a gente encontra ele? Vamos ver se a gente encontra ele. Olha as rodas aqui das motos, cara. Que loucura, velho. Olha que louco. Aqui tem as motos dos pilotos aqui para fazer os rolezinhos. E olha o que achamos aqui. Uma Honda Grum, cara. Ah, que belezinha, velho. Olha isso aqui, cara. Ah, não. Que moto é mais linda, velho. Olha o escapamento esportivo. Cara, eu teria uma dessas para usar no dia a dia fácil, cara. Olha que louco. Muito louco. Ali o outro lado da pista, lá fora. Vamos dar uma olhada aqui. A gente chegou a ver até pilotos de pé quebrado andando de muleta lá. Com o macacão preparando para correr, cara. Você tem noção do que é isso? Cara, que incrível. Todo mundo ali já preparando para a corrida. Pessoal da moto 3, da moto 2. Isso, do MotoGP. Então, agora vamos dar uma olhada aqui no evento um pouco. E depois assistir essa corrida que vai ser muito louco, cara. Vocês já viram o Fireblade preta, fosco? Ai, ai, isso aqui não tem no Brasil, cara. Olha que moto linda, velho. Olha esse retrovisorzinho, que louco, cara. Nossa, ficou sensacional, né? Nossa, essa é a melhor moto que eu já pelotei na vida. É muito boa, sério, muito boa. Galera, sente só aqui a arquibancada, cara. Cara, que coisa louca. A gente está aqui do ladinho da pista, aqui, ó. Aqui é o circuito oval do MotoGP. Ele tem o circuito de moto e o circuito oval por fora. A gente está aqui andando no circuito oval. Que olha o tanto de food truck, que barraquinha, coisa que tem aqui, cara. Então, vamos lá. A gente está aqui e aí. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?